No ar, um minuto com Deus. Se você acha ruim acordar cedo para trabalhar, então experimente ficar desempregado para ver como é ruim acordar e não ter para onde ir. Não caia nessa. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minuto com Deus. Você ouviu Um Minuto com Deus com o Pastor Melki.